Confirmado, Roberto Ascioli, aqui no Boqueirão mataram o Pelé, já está identificado como Geraldo Marcelino de Paula Filho, 50 anos de idade. De acordo com informações de populares, quem matou foi um policial que já está preso. Neste momento, algumas pessoas aqui acompanhando o trabalho da polícia militar, o autor do crime estaria naquele veículo, onde está sendo periciado neste momento. Do outro lado da rua ali, uma viatura do vigésimo batalhão, são poucas informações até o presente momento e ninguém quer se manifestar. A polícia militar não quer comentar sobre o que aconteceu. O papel é que a pessoa que foi presa já foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão de Siakissu. Virou a curva ali, está a marca ali, ele chegou tudo rodeando no pote, deu no meio-fio, olhando e ele veio para cima. Mas a gente estava em casa ali numa boca, ele vai saber o que aconteceu para cima, é barbaridade do crime. Vai fazer o quê, né? Ele era o trabalhador. Nossa senhora, pensa no homem que trabalhava. Esse não tinha hora para ele, não tinha para nada. Muito gente boa, então fica muito sentido, né? Para nós vai ficar difícil. Ele chegou já tirado ali na porta, com a mão na barriga e o cara entrou dentro do quintal ainda, deu mais um tiro na porta dele e ele caiu. Daí eu fechei a porta, fiquei com medo que o cara estava ali dentro com o revólver na mão, né? Daí quando eu abri a porta de volta e ele já estava caído no chão e a polícia já estava tudo ali, que estava na esquina passando. E ele faz uma alegação que parece que a vítima teria tentado roubar o veículo dele. Imagina, que ele ia levantar da cama de pijama e roubar. O cara trabalhador, ele estava até de pijama, levantou da cama para ir arrumar o pneu e ele ia roubar. Isso aí, não tem, não tem. O cara que o Pelé ali é bem quito por todos da região, não tem ninguém que fale mal dele. Imagina, isso daí é a indissão dele que está falando, né? De imediato, uma equipe nossa da Rotem, do 20º Batalhão, prontamente estava no local, fez a abordagem e identificou mesmo o policial, a pessoa que se identificou naquele instante com o policial, confirmada depois, né? Com a arma de fogo que havia disparado contra esse cidadão. Aí, dali em diante, os policiais deram voz de prisão, recolheram a arma dele e tomaram todos os procedimentos que nós estamos, inclusive, dando continuidade agora, né? Não somente aqui, mas a polícia militar em todos os âmbitos, né? Vai tomar as providências cabíveis, né? A força do empregado na justiça. E dali, daí não compete mais a polícia, né? Aqui no Seque Sul, o policial foi identificado como José Martimílio Martins, de 43 anos de idade, lotado no BPTRAN. O soldado Martins estava há um pouco mais de 20 anos na corporação. Daqui, ele será encaminhado ao centro de triagem, onde ficará à disposição da justiça.